para tudo que você está fazendo agora, para tudo, e assista esse pequenino vídeo do Mourão, um ex-vice-presidente, gravando aí uma das suas palestras, e agora esse vídeo está sendo divulgado sobre o que está para acontecer. Assista agora, mas assista o vídeo completo até o final, porque nós temos coisas muito importantes para falar. Assista agora o vídeo do Mourão. Uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eu tenho, antes de passar para a reserva, alertei sempre os meus subordinados que nós íamos matar e morrer pelo clima. Aguardem isso aí. Vocês ouviram muito bem o que o Mourão falou. Você pode estar pensando assim, mas será que existe clima para isso? Será que realmente existe clima para que essas coisas aconteçam? Vamos ver o que o Papa tem falado sobre aqueles que negam as questões climáticas. Nós sabemos que a situação do mundo é que alguma coisa tem que ser feita, é isso que as lideranças defendem, alguma coisa tem que ser feita de maneira urgente para salvar o planeta. Nós sabemos que os sindicatos estão nesse movimento de salvação do planeta. Nós sabemos também que as grandes lideranças mundiais estão nisso. Nós sabemos também que os artistas estão envolvidos nesse movimento. Nós sabemos que as mídias sociais estão envolvidas em todo esse movimento. Então, meus queridos, se alguém estiver contra esse movimento, então ele não deve ser aceito. Então, se tiver alguma movimentação, como o Mourão falou, será contra que pessoas essa movimentação que o Mourão falou? Logicamente, serão contra aqueles que negam as mudanças climáticas, porque as pessoas precisam acreditar nas mudanças climáticas. As pessoas precisam acreditar. Então, há uma grande movimentação de quase todos no mundo. Se vocês leem Apocalipse 13, vocês vão ver. Todos se maravilharam após ela. Então, também todos os reis da terra seguiram, diz a palavra de Deus, seguiram a vontade daquele poder que se levantará. Então, nós estamos vendo aí toda a sociedade junta nesse projeto de salvação do planeta. E essas palavras do Mourão irão se cumprir contra quem? Logicamente, aqueles que negam. Que negam que o mundo precisa esfriar. Vocês estão entendendo? Mas será que realmente essa retórica existe? Vamos permitir agora que o Papa fale, para ver realmente qual a opinião dele sobre esses teimosos que negam as mudanças climáticas. Vamos deixar que o homem vestido de branco, conhecido também muitas vezes na palavra de Deus, aqueles que se colocam contra as coisas da palavra de Deus, aqueles que quebram os mandamentos, esse poder que quebraria os mandamentos, o mandamento da adoração de imagem, o mandamento do descanso original no sábado. Então, aqueles que se colocam contra os mandamentos de Deus, aqueles que se colocam contra a palavra de Deus, são conhecidos como anticristo. Vamos mostrar agora a opinião desse homem de branco aonde nós já entendemos o que é que a palavra de Deus fala sobre todos esses que se colocam contra o que a palavra de Deus fala, colocando as tradições acima da palavra de Deus. E tem muito pastor aí calado, tem muitos pastores covardes, porque existe um poder que está destruindo tudo que a palavra de Deus fala, mas eles estão interessados no seu dízimo. Eles estão interessados em levar você para uma teologia da prosperidade, enquanto um poder anticristão se levanta, eles, mesmo apesar do discurso que esse poder se levanta, mesmo apesar do discurso anticristão, esses pastores, cães mudos, cães que não ladram interessados no seu dinheiro, eles não falam nada contra esse poder. Mas graças a Deus existem pastores honestos, defensores da palavra de Deus, que colocam a palavra de Deus acima de qualquer tradição, que pregam a verdade, e outras pessoas receberão a luz, e outras pessoas aceitarão que a Bíblia, e só a Bíblia, deve ser seguida. Vamos agora entender se realmente o que é que é falado contra esses que negam as mudanças climáticas, para ver se no futuro, realmente, muito próximo, as palavras do Mourão irão se cumprir ou não. Vamos ver a retórica do homem de branco. Vamos lá? Papa Francisco afirma que os negacionistas do clima são estúpidos. Interessante, não é? Se você quiser mais informações, faça pesquisa. Essas informações estão em inglês, mas você vai achar em outros lugares. Então nós temos aqui que o Papa Francisco considera os negacionistas do clima, essas pessoas, como estúpidas. Vamos ver outra afirmação dele. Papa diz que negar mudanças climáticas é uma atitude perversa. Então veja bem, o que Mourão disse é que vai acontecer o que vai acontecer. Contra quem? Contra os perversos negadores, negacionistas das mudanças climáticas. Vocês estão vendo aí a retórica, não é, Papau? Também nós temos uma manchete agora, essa manchete é de 2024, mês passado, dia 27 de maio, diz assim, tolos não acreditam na mudança climática. Então quem não acredita em mudança climática é um tolo, é também um estúpido e também é perverso, segundo o homem de branco. Nós temos aqui uma afirmação de que Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, fala que está realizando as ações mais significativas já realizadas na história do mundo. A besta que sai do mar está compromissado com a besta que sai da terra. Se você quiser saber quem são essas bestas, basta clicar no link aqui abaixo que nós deixaremos à disposição para você. Então, o que Mourão falou, você decide. A sua opinião é que importa. Tem fundamento o que Mourão falou, vocês acreditam nisso? Então escrevam o seu comentário. Analisem o que Mourão falou, analisem com a retórica, com o discurso do homem de branco. Tão bonzinho? Vejam então o que é que ele fala sobre os negacionistas e façam aqui um comentário. O seu comentário é muito importante. Nós somos parceiros. A gente fala aqui e você é livre para colocar aqui a sua opinião. Deus te abençoe muito. Sabemos que no final dos tempos um poder se levantará para dizer a você a maneira como você deve adorar, a maneira como você deve se portar, a maneira como você deve andar. Esse poder dirá a você a maneira como você deve pensar. Esse poder dirá a você a maneira como você deve comer e será maravilhoso. Não é verdade? Será maravilhoso essa época onde dirão a você tudo o que você deve fazer, meu compadre, minha comadre. Está certo? Então escreva aqui a sua opinião. Deus te abençoe muito. nos veremos no nosso próximo vídeo. Andemos com os pés na terra, mas com os olhos no céu, porque aquele que vem virá e não tardará. Não se cansem quando digo o trem da profecia avança a toda velocidade. Quer você queira, quer não. E esse trem profético que avança a toda velocidade, ele não tem freios. prepara-te, igreja, preparem-se, povo de Deus, pois o rei vem vindo. Aleluia! Escreve pelo menos Maranata. O Senhor logo vem. Amém. Obrigado.